Passar a navalha em um rei alienígena não estava nos meus planos daquele dia. Mas até que eu gostei. E o que era pra ser um imprevisto acabou inspirando o maior espetáculo da minha vida. Foi quando encontrei a coleção de Brainiac. Aquelas pobres cidadezinhas de todo canto do universo, presas numa só nave. Eu tinha que fazer alguma coisa. Fui lá e restaurei todas. E aproveitei pra dar umas mexidinhas necessárias na terra. Peguei as primeiras civilizações que vi pela frente e misturei tudo na panela, sem o menor escrupo. Inicialmente eles ficaram assustados, mas logo os instintos que mais falaram mais alto e eles começaram a se matar de um jeito arrepentente. Eu, é claro, corri pra pegar a pipoca e apreciar... O show do fim do mundo. E aí E aí E aí Tchau.